Vai, mulher, vai, vai, bebê Eu tô de camarote, olhando você descer Vai, mulher, vai, vai, bebê Eu tô de camarote, olhando você descer Oh, delícia, vai tá gostosinho Oh, delícia, vai tá gostosinho Não para, não para, eu tô ficando maluquinho Não para, não para, eu tô ficando maluquinho Essa mina é atrevida, essa mina me excita Bandida Tem que ver ela dançando, rebolando, se acabando Ela tá mexigando Vai, mulher, vai, vai, bebê Eu tô de camarote, olhando você descer Vai, mulher, vai, vai, bebê Eu tô de camarote, olhando você descer Oh, delícia, vai tá gostosinho Oh, delícia, vai tá gostosinho Não para, não para, eu tô ficando maluquinho Não para, não para, eu tô ficando maluquinho Vai, mulher, vai, vai, bebê Eu tô de camarote, olhando você descer Vai, mulher, vai, vai, bebê Eu tô de camarote, olhando você descer Oh, delícia, vai tá gostosinho Oh, delícia, vai tá gostosinho Não para, não para, não para, eu tô ficando maluquinho Não para, não para, eu tô ficando maluquinho Essa mina é atrevida, essa mina me excita Bandida Tem que ver ela dançando, rebolando, se acabando Ela tá mexigando Vai, mulher, vai, vai, bebê Eu tô de camarote, olhando você descer Vai, mulher, vai, vai, bebê Eu tô de camarote, olhando você descer Oh, delícia, vai tá gostosinho Oh, delícia, vai tá gostosinho Não para, não para, eu tô ficando maluquinho Não para, não para, eu tô ficando maluquinho